Música 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 Hora de testar um veiculo novo Hahahaha Tem outro aqui Pô, deixa eu usar um carrinho Ai, corre sim vei Eita Ooooooooh Eita, tem um carro doidão aqui Hahahaha Música Oooooo O o cara me fechando mano WTF O cara me fechando mano Que porra é essa? Olha como você faz a culpa, que legal Hahahaha 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 Calma ai Fox Chega ai Vamos conversar Vão conversar Vamos conversar Eita, tem o cara atrás de mim, olha lá, o cara doido, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Como é que você tá me batendo, velho? Ai, caramba Os caras me batendo do nada Bom, mas o que que é isso? Vírus de que? Eita, tem um vírus aqui na frente Ai ai Entrei, porra Eita Eu não tenho culpa que esses aliens a hack Caraca, você bate nas pessoas sem bebê, as pessoas sem vozes Eita, tem um buraco aqui, buraco negro E o cara caiu de esgota, olha lá Boa função Você é um aliado que caiu de esgota Boa função Vá, seu retaguarda, tem uns 30 caras aí. Aham. Estou ali na frente. Eita! Eita! Não! Não! Deu merda, deu merda! Ai caralho, tudo que eu encosto pega fogo. Sai, 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 sai! Não consigo sair. Hum, já era. Ua, você faz isso comigo, velho. É muito filho da puta, velho. Uuuuuh! Sai da frente, miséria! Eita, tem mais um carreiro fantasma aí, um card jack fantasma. Eu acho que alguém bateu ali atrás. Eu acho que alguém não bateu não, eu acho que alguém morreu. Caramba, você não falou, pô. Eu acho que eu não consegui salvar, não. Caraca, que caminhão bonito, velho. Só faltasse a azul. Vamos ver se dá pra dar o pigway de alguma coisa aqui. Vou dar o pigway na nitro. Eita, 18 mil a gente tem, eu tenho, quer dizer. Você comprou tudo? Não. Que dá pra comprar? Eu tenho acho que uns 12 mil só. Comprei nada não, esqueci. Nossa, hack veículo. Ah, é pra buscar veículo. Eu esqueci. Vou comprando aqui, pelo menos. Eita, aumenta o XP recebido, o Cush recebido, 5%. Por isso que eu tenho mais dinheiro que você, eu já tinha ocupado esse bônus. Eu esqueci que existia esses bônus. E agora a gente tá com essa porra? Ou isso é próprio do 4? Não, não. Tem ele do 3. Então é mais durável, velho, que eu comprei só o HP. Com o pessoal estamina. Combate. Ah, é, um zippigway de skill, velho. Você viu o andar? Agora eu posso pegar duas pistolas. Oi? Você tá me vendo eu andar? Não, agora eu tô. Não, tô andando assim. Você tá andando de lado aqui pra mim. É, isso mesmo. Stripped. Fazer drift com o carro. Eita, a menina morreu, velho. Eita, a menina morreu, velho. Nói não. Power. Ah, não tem como não. Mas a gente tem super poder, Fox. Super sprint e super jump. Aonde? Ativou agora já o super poder. Mas no skill pra comprar? Aham. No skill não, no... Ah, aqui. Vamos ver como é que vai ser. Oxi. Super power, Fox. Olha aqui, tira aí, tira aí. Você vai comprar aqui. Super poder aqui, ó. Se liga, se liga. Que super foda. Eita, porra. Ah, tava esperando você. Ah. Eu tava pulando normal. É o problema. Queria zoar. Queria zoar. Agora a gente tem o poder igual daqui policial. O pulo. Vamos lá. Ah, ah. Eita, porra. Velocidade. Posso sentar aqui? Aí sim. Uh, eu caí infinitamente. Aqui, Fox. Aqui, Fox. Uou, uou. Eu caí infinitamente. Se liga. Olha aqui, pra ver. Tá normal. Eita. É que eu tô caindo. Caraca, você segura o espaço. Eita. Eu tô bugado. Bugado. Eita, segura o espaço e speed, velho. Pum. Uhuu. Oh, Fox. Eu tô bugado. Eu não consigo sair daqui não. Uhuuu. E agora? E agora? E agora? Peraí, deixa eu ligar o da mancha. Não, não precisa não. É só eu bater pra você. Eu acho que sai normal. Quando eu dar o sol. Acerta pelo menos. Eita, eu não te acerto não, velho. É, eu tô falando. Tá bugado. Agora acertou. Vai dar tiro. Caraca, é um hit. Um hit. Um hit. Um hit aí. Pega e atira quando você... Morre praticamente com um hit. Era bom você acertar. Aí, ó. Agora me divulgou. Valeu. Nossa senhora. Você me deu. Porra na mão. Olha o que você fez comigo. Uhuu. Você falou isso. Uhuu. Eu volto aí sim. Boom. Ó aqui, mano. Agora a gente virou... Como é que chama? Que é jogo? É... Prototype. Aham. Que foda esse pulo, velho. Tem como ficar na parede agora, velho. Tem. Ah, você... Uhuu. Uhuu. Uhuuu. E ganha a ponta ainda. Deu pick chain. Segura o espaço pra você ver que dá hora. Aham. Você volta ali em cima. Agora mais bem. Veja aqui. Segui espirar. Venha-se. Jaça é cadera. Ei, Você? O que é isso?